É? Opa! Entendeu? A não ser que pegue na bexiga. Aí cai. Mas se pegar no bobo, ele não cai não. Enquanto tiver uma gota de sangue, ele não cai. Já teve um combate assim que você pensou que ia morrer, que falou, eu vou perder pra esse cara aqui. Tipo, de faca, brigando com o cara, falou, esse aqui tá dando muito trabalho. Já teve um assim? Já teve. Mas... A gente dá sorte, né? Eu tive muita sorte. Tive sorte não. Deus me ajudou bastante. Porque já tentaram matar, eu perdi até a conta. Perdi até a conta várias vezes. Porque o cara que eu já matei tem amigo, às vezes tem primo, tem parente. Entendeu? Tem vingança, né? Já vinha de monte assim, tipo 3, 4 pra cima de tudo? 3, 4? Já vinha de punhado. 3, 4 é pouco. Mas tudo com faca também? Tudo de faca. De faca. Tá até bom na faca, né? Porque pra vingar um monte na faca e levar todos, rapaz... Não é que os caras geralmente... Não manja. Quando vem atacar você, se vir sozinho é problema. Entendeu? Que é cara homem, cara guerreiro. Mas se vem e passou de um, é tudo medroso, um confiando no outro. Ah, entendi. Aí um fica... Já arranca a cabeça do outro, já vai sair correndo. As outras já corram. Aí você tem que correr atrás. É, é. É que pra gente é um pouco diferente ouvir isso, entendeu? Mas é verdade. Se você fala pra mim, vai pedir. Nós dois tá mais. Antigamente tinha. É mesmo, cara? Poxa, por quê? Né? E nós tá mais. Tá? Vamos trocar aí. Se é detenção, ele vai pra rua 10. Já vi se troca ali na galeria mesmo. Se é penitenciário, já troca lá no pátio. Mas não corre, né? Não, para correr não. Se você correr de um combate, antigamente, no outro dia você não era o mesmo mais. Você não era mais criminoso, não. Boa história do meu pai. Meu pai tava com minha irmã no bar. Vinha um cara e mexia. Meu pai, para de mexer com a irmã dele, minha tia, né? O cara mexia de novo, mexia de novo. Meu pai pegou ele e jogou. O cara voltou com o facão. Aí todo mundo, corre te buço, corre te buço. Ele falou, não vou correr. Ele saiu pra fora do bar, ficou tentando tirar uma estaca. Aqui é roça, né? Estaca lá no chão. O cara dando várias lapiadas nele, ele tentando tirar a estaca aqui, ó. Não conseguiu, tomou várias. Foi pra UTI, ficou seis meses. Voltou, aí pegou o cara também, foi igual um boneco. Pisava, mas não correu também. Não pode correr. Antigamente, hoje corre. Hoje é, mas... Hoje o cara corre e vai, entendeu? É que o povo de roça tem muito aquela parada de lampião, antigamente, né? Dos caras do cangaço, que sangue no zói. Não tava, tinha medo da darma. Lampião, você não tinha, não era nem nascido ainda. Não, não. A vergonha de lampião, não. A gente vê as histórias, tipo, antigamente os caras não tinham, tava nem empanada, né? Hoje em dia... Eu era fã dele. Você gostava do lampião? A gente seguia, nossa. Já seguia ele. Já chegou a... Porque ele era a cara... Já chegou a conhecer ele? Não. Ou ele já morreu, muito antigo. Não, eu já li muito livro dele, já assisti muito filme dele, eu sabia da história dele. Ele só respeitava uma pessoa no sertão dele, só o Padre Cícero. É verdade. E o Padre Cícero falou, se eu morrer, você também morre. E o que aconteceu? Entendeu? O Padre Cícero morreu, aí passou uns dias lampiando também. Polícia que pegou ele, né? É, o outro cara cabuloso também. Entendeu? Cortou a cabeça dele, pôs na lata de queroseno e levou pra cidade. Mas foi polícia ou não? Polícia. Polícia. Pegou ele e a Maria Bonita, né? Pegou. Pegou ele, o cara que aguentou, ele mandou o cara fazer compra e levar pra ele. Lá no meio do mato, onde ele tava acampado. E a polícia seguiu esse. Que incrível que pareça, esse cara tinha o mesmo nome, você acredita? Pedro. Pedro também? O cara que fez isso? O cara? O cara que fez isso. O cara que entregou o lampião e o seu bando. O senhor, ó, Pedro. Pode ver a história dele pro senhor, Pedro. Aí o Curisco tinha ido pra uma quebrada buscar munições, tá? Que se separou do bando, ele tinha morrido também. Só morreu a Maria Bonita e o lampião e o bando dele. Mas uns oito, eu acho que eles fizeram só as cabeças, né? Uma do lado da outra senhor. Eles faziam igual o circo, né? Passeando, mostrando a cabeça deles, né? Pra povo acreditar, né? Matou o lampião. Duvido, ninguém acreditava, não. Você não tinha medo disso acontecer contigo em algum momento? Como assim? Os caras tentaram te matar e te mostrar como prêmio, alguma coisa assim? Não, mesmo eu não posso correr. Uma hora vai chegar. Entendeu? É, porque você tem... Digam assim, mesmo que você saiu, né? Você abandonou essa vida. Você procurou uma mudança. Que a gente vai até falar mais disso daqui a pouco. Mas você acha que não existe ninguém hoje que queira um mal pra você? Ah, isso aí tem. Tirando as pessoas que só conhecem a sua vida. Eu digo assim, uma pessoa que realmente tem uma motivação pra odiar o Pedrinho Matador. Entendeu? É, isso aí é normal. Isso aí é normal. Você tem essa consciência? É, hein? Já encontrou alguém depois que você saiu da cadeia que você tá na paz? Já chegou a alguém vim te procurar? Você fala, ó, tá atrás de você, Pedrinho. Tão te caçando. E aí você tenta fazer o quê? A paz igual agora? Mais de boa? O bagulho é louco. O bagulho é louco ainda? Tem um bagulho que a gente compromete, se fala. Mas o bagulho é louco. Entendi. E atentou várias vezes. Teve um... Nesse sítio mesmo aí. Quando eu fui pra Santa Catarina. Invadiram lá pra matar ela. Invadiram lá. Mais um só? Santa Catarina. Um só? Não. Que o quê? Caminhonete cheia. Arma? Arma? Aí você fazia... Arma? Derrubaram a pilastra de tiro. A pilastra da varanda do meu patrão. Meu Deus. Derrubaram a pilastra. Cara, é impressionante como... Mas não desceram do carro. Com que deram? Não desceram. Não desceram do carro. E se tu não tivesse ido pra essa vida? Tu já parou pra pensar em qual profissão tu queria ter? Tu queria trabalhar com alguma coisa? Ah, eu vou falar pra você, ó. Não pensei pra entrar no crime. Enquanto eu me liguei, já tava. Pra sair agora não tinha jeito. Mas se fosse agora, eu ia ser alguém. Construir uma família. Ter meu lar, minha casa, que eu não tenho. Mó luta danada. Perdi minha vida tudo no sistema penitenciário. 42 anos não é 42 meses. Quando era cadeia, era sufoco mesmo. Antigamente era cela forte, era calabroso. Guarda batendo com corrente, um cano de ferro. Hoje ninguém apanha mais. Hoje guarda no comando, tirou tudo dos canos de ferro, dos direitos humanos. A gente tirou tudo. Quer dizer, meu guarda não, é um cano de ferro, não é assim. Mas tem preso no cano de ferro, que não é animal. Entendeu? Corrente, aquela que segura o cadeado. Entendeu? Mas quantos presos morreram na mão de guarda? Quantos? Não é militar, não. Militar é na muralha. De guarda dentro, que é funcionário. Carcereiro. Funcionário. O que você acha dessa mudança que teve? Muito boa. Que o partido fez? Muito boa, muito boa. Tiraram os canos de ferro, porque ele não pode. Um funcionário público, ele tem que fazer o quê? Reinducar o preso. Conversar com o preso. Eles não faziam isso. Deixava o cara com raiva ainda. Matava no cano de ferro. Nem todos. Nem todos. Mas no apadeiro, sim. Mas tinha guarda de querer te peitar sozinho? Tinha uns assim, que tinha que olhar e falar, eu vou pegar o Pedrinho sozinho ou não? Não, eu vou apanhar mesmo, eu vou bater também. Até quando podia, porque não dava mais, porque eles soam muito, né? Não, mas chegava de um só e falava, não. Não, eles vinha, eles vinha, não. Eles vinha de um punhado, de doze. É o choque. O cara pra descer tem o choque. Entendeu? Eles vinha. Eu brigava. Soco, até quando? Soco, puta, pé, chinelado. Até acertar uma canada na minha nuca, caía e já ia por cela forte. Você falava muito do amor que você tinha pelo seu avô e por você. O que ele falava pra você sobre essa vida? Meu avô? É. Ele falava, ó, você pode fazer tudo na vida, meu filho. Só que eu não quero que você pegue nada de ninguém. Só isso. Vamos fazer tudo na vida. Não quero que você pegue... E seja homem. Se você põe ela na rua, você vai apanhar de mim aqui de novo. Mas aí, Pedrinho, você acha que existe algum pertence mais valioso do que a vida, por exemplo? A vida? É. Eu amo minha vida. Sim. Se você vai lá que vai me matar, eu vou dar um jeito de tirar você do meu caminho, porque eu não quero morrer. Mas teve algum... Então, isso que eu quero dizer. Em nenhum desses momentos partiu de você? Sempre foi pra sobreviver? Pra se proteger? A maioria, sim. A maioria? A maioria, sim. Entendeu? Porque antigamente, caguetagem era pouco. Era censurado você ser um cagueto, um delator. Hoje tá normal. Você viu o cara caguetando pra caramba, aí eu andando a cabeça erguida pra rua aí. Dramatica. Praticamente, não. Então, você mesmo resolvia o seu problema. Os casos que caguetavam. Caguetazes. A lei era amóstico. Era moito, estuprador. Era muita responsabilidade uma pessoa que caguetava, morrer de qualquer jeito. Aonde ele ia, ele morri. Entendi. Que era o velho bonde, né? Onde ele ia, ele morria. Precisa nem ser o cara que ele caguetou. Os outros mesmo já dava conta. Ninguém gostava de cagueto. Puxava a capivada. Nem o próprio guarda. O guarda aceita você caguetando. Mas depois te entrega. Ele não gosta. Ele me entrega. O bicho tá cagueto. Usa ele pra caramba, pode jogar ele no meio das cobras. É, bicho burro do caramba. Antigamente não existia isso. Tem uma história em específico que eu já ouvi sobre você, que foi sobre a sua prima. Que envolve sua prima e que você teria feito uma vingança. Você pode contar essa história? Porque é melhor... O maluco aí, um elemento aí, engravidou a minha prima, entendeu? Hoje ela já tá velhinha já. E queimou o chão. Deixou ela pançuda e queimou o chão. Lá pro Rio de Janeiro. E eu, ali com a família dele, trocando ideia com a família dele, né? Uma da família dele falou, foi lá pro Rio de Janeiro. Falei, tem certeza? Tem. Peguei o endereço e fui na volta dele. Era no Rio de Janeiro. A Avenida Champal, Parque Dom Pedro ainda. Onde ele tava. No Rio de Janeiro tem uma quebrada que chama Parque Dom Pedro. Na Avenida Francisco. São Francisco. Aí peguei ele dentro de um sítio. Na rede, deitado. Teve nem conversa? Nada. Ele me deu bala de mim ainda também. Sério? Me deu bala de mim ainda. Na 44, antigamente. Mas... Mas você foi na missão só de pegar ele, pra vingar sua prima. É. Era muito questão de orgulho também, né? Porque a gente quando vai atirar, vai guerrear com o inimigo, você não pode ir com dois pensamentos. Será que eu vou? Sim. Eu vou... Não vai não, nem vai mais. Aquela não... Apontou, tem que atirar, né? Nem vai mais porque você vai acabar sendo morto. Tem que ter uma finalidade. Vou matar. Só isso. É aquilo. Se você ameaçar alguém, você tem que ir até o final. Não ameaça aí. Vou apontar uma arma aqui pra tu e não vou atirar. Você não pode nem pensar. Será que eu vou matar aquele maluco? Você já tá um tipo com medo. Será que eu vou? Não vai não. Não vai porque você não... Mas você fez também porque na época era muito tipo o cara engravidou a mulher e abandonar. Ficava até feio pra família da própria mulher antigamente, né? Hoje em dia é normal você ver os caras abandonam, mas antigamente era... Ficava falado a mal família inteira, né? Uma traição é muita responsabilidade. Ixi, te garoto. Hoje é normal. Hoje é normal. Uma traição. E aí aconteceu de, por exemplo, eu chegar e falar assim, ah, é igual você falou, né? Chegar o cara não tinha às vezes nem cagoetado vocês, mas tinha cagoetado alguém lá no... Outra pessoa morria também. Morria também. Antigamente tinha muita responsabilidade. Tem... Que nem o meu caso, o meu pai. Meu pai matou a minha mãe por quê? Porque foram falar pra ele que minha mãe tinha traído ele. Mentira. Minha mãe era da Cristã do Brasil. Doze anos na época. Mentira. Cendeiro. Entendeu? Mentira. Meu pai vai destruir a minha família toda. Matou a minha mãe, só não matou meus irmãos. Eu tava preso já. Só não matou meus irmãos, porque meu irmão tava correndo. Pra fora os vizinhos recolheram. Mas ele ia matar todo mundo. Mas aí depois que você saiu, você foi atrás dele? Não. Não, eu tava matando na cadeia. Foi na cadeia? Foi. Eu tava matando na cadeia, não foi na rua. Eu tava preso já. Eu fiquei 42 anos preso. Aí vocês nem chegaram a conversar lá dentro ou já... Não, eu tava no pavilhão nova, eu vi sumariar. Aí já chegou... Eu vi sumariar, porque eu tinha muitos crimes na comarca de Mujim das Cruzes. Eu tinha muitos crimes, entendeu? E você tem que vir, a captura traz você pra sumariar e você fica na cadeia. E meu pai já tava preso lá. Aí eu arrumei um bem bolado lá, cheguei até a cela do meu pai. Você foi atrás dele? Deu na cadeia, ele tava preso. Mas chegou a trocar palavra nenhuma ou nada? Não. Só... Você não teve... Você não tinha uma relação boa com ele já, né? Dei de rua. Nunca teve. Ele brigava com a minha mãe, se baratou. E ele tinha medo de mim, né? De eu tirar a vida dele, né? Ele esperou eu ir pra cadeia. Ah, entendi. Deu pra matar minha mãe. E matou. Então tu, em nenhum momento, mesmo assim, sentiu qualquer tipo de matar meu pai? Não sentiu um ruim, assim, de falar, vou matar meu pai, isso que é demais. Não, eu falei no caixão da minha mãe, que eu fui no Nicotero ver minha mãe. O juiz autorizou. E o Nicotero ficava da frente da cadeia de Mujim. Aí eu fui, entendeu? Com o gemado. Aí eu jurei. Vingança no caixão da minha mãe. Tem aquela história do coração, né? Que é... Mas eu não... Eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração. Masquei porque eu falei no caixão. Vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz. Foi vingança. Mas não que eu angoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da sala. Mas antes de tu cometer teu primeiro crime, na tua... Quando tu era criança, teu pai já era criminoso, já, já matava ou não? Meu pai nunca matou ninguém. O primeiro foi a família mesmo. Meu pai nunca matou ninguém. Nunca. Ele era trabalhador. Meu pai era trabalhador, trataram meus irmãos. Era tudo casa dele, tudo dele. Entendeu? E não sei porque aconteceu isso. E o cara que mentiu, que falou pra ele? Não, até sei. Até sei. Porque meu pai e a família do meu pai não gostavam da minha mãe. Tá? Pra mim a gente não gostava. E era época de Natal, meu pai recebe abono das crianças, pagamento, abono. Meu pai foi lá, paga a funda, casa da família dele lá, acenderam. Sobre a minha mãe, tudo. Entendeu? E aí ele voltou. Foi enquanto ele matou a minha mãe. Ia matando meus irmãos também. Meus irmãos saíram correndo. Entendeu? Tomaram tudo o dinheiro abono das crianças, pagamento. A bicicleta dele. Levaram tudo dele. Levaram tudo dele. Tudo a família dele. Mas por que ele queria matar a família toda? Porque tipo, foi a mentira? Falou que a mãe traiu. Eu também, quando a gente estava conversando. Antigamente, as pessoas falavam, nossa, minha mulher está me traindo. É um choque, é um bagulho muito revoltante para a pessoa. A pessoa vem na mente o quê? É se vingar. É matar. Entendeu? Hoje é normal. Mas antigamente não. Eu vivi um pouco disso com o meu pai. Porque o cara é trabalhador, está trabalhando. Fora que sua esposa está traindo. Nossa, aquela é uma coisa dele. Ixi, é o fim do mundo para ele. E naquela época as mulheres ficavam em casa, cuidavam da casa, o marido saia para trabalhar o dia inteiro. Antigamente era até assessorado. O cara homem mesmo não deixava a mulher trabalhar. Só dentro de casa. É roupa, é comida, é casa. Não deixava. Já era alegre ali. Mulher não trabalha. Hoje as mulheres, tudo trabalho, os maridos ficam vagabundando. É tudo contrário. Mas vocês chegaram, ele descobriu que era mentira? Depois? Eu nem sei. E nem quem contou a mentira também vocês sabem. Eu nem procurei saber, nada, nada. Eu estava preso, né? Já estava preso. O meu jeito era pegar ele um dia. Demorou muito tempo? Demorou uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. Ah, então levou um tempo ainda. É, com o visto do mar e ainda. Ele estava na rua, né? Fugido. Ele estava na rua. Por isso que eu não peguei ele logo de estapo. Depois ele foi preso, se entregou com a família dele, né? Ele puxou 12 anos. Ele estava puxando quase 12 anos já, na época, viu? Então, duro ou então, para você... Depois que ele cometeu crime... Demorou, demorou. Mais de 4 anos demorou para pegar ele. O teu avô, esse teu avô, ele era pai da... O familiar... É pai da minha mãe. É a família da minha mãe. Eles não tentaram se vingar? Quando eu bati meu pai? Não, antes. Quando ele matou. Se vingar do seu pai antes de você. Se vingar do seu pai, matou. Mas ninguém achava ele, sumiu. Mas tentaram. Minha avó mesmo era um. Minha avó era ruim, Sebastiano. Minha avó era assassino. Ela matou um estupador lá em Minas. Em Arfeno. É mesmo? Ô, minha avó, Sebastiano, bicho. Mas aí é autodefesa, né? Ela correu o cabo de inchado. Correu atrás do cara e matou o cara. O cara tentou isso para ela? Eu não lembro. Ela conta, né? Para mim, a minha conta, né? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro.